Tem umas coisas muito esquisitas, viu, Kiuan? O vereador da capital mineira, o BIM da ambulância, também gosta de causar. Faz muito tempo ele ficou famoso no Brasil inteiro quando ele pousou de helicóptero na praia, dizendo que foi buscar a esposa, a amada dele. Agora, ele mesmo postou cenas de um evento de carros que gerou polêmica. Ele aparece em uma competição de racha na cidade de Vespasiano, as pessoas paradas assistindo, e ele dizendo que o povo é que não tem juízo. Escuta o que ele fala assim, povo sem juízo. BIM da ambulância, vice-líder de bancada e titular da comissão de saúde, aparece descontraído interagindo sem máscara com homens que realizavam as manobras em carros. Esse povo aqui é sem juízo, é, sem juízo. Só para dar um gás, viu? Cuidado aí, professor. Só para dar um gás, só para dar um gás. Você cegu um gol. Aí você deu um gás em mim, hein, de graça. O homem é bravo, despia. Em um dos vídeos, o vereador, sem cinto, participa de uma manobra arriscada. Ele está de passageiro no carro com o motorista, que também está sem o equipamento de segurança obrigatório. A porta fica aberta com o veículo em movimento. O motorista segura com uma mão, deixando apenas a outra sobre o volante. Amarrar! Já acabou, mano. Já acabou. Não tem ninguém dentro do carro, não. Só que as pernas bambeiam. Nas imagens também é possível ver grande movimento de pessoas, todas sem máscara e sem respeitarem a distância mínima para a segurança de pelo menos um metro. O evento foi realizado no pátio da empresa que seria de revenda de veículos em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Esse cara é o gás. Já vai rolando. Nossa produção ligou para o parlamentar. Por telefone, o vereador informou que o evento foi realizado com autorização e que não houve aglomeração de pessoas do lado de dentro. E do lado de fora, não é de responsabilidade do evento que foi feito para que pilotos profissionais pudessem treinar para uma competição nacional que deve ocorrer ainda este ano. Por fim, Bim da Ambulância disse que é vereador na jurisdição. Em outros locais, é apenas um administrador de empresas. Bim da Ambulância está em seu terceiro mandato na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. E aí, deu um gás em mim, ô Gerê. E aí, dá para levar para o rolê ou não? Eu fui inveja a cerveja, viu? Ah, inveja! Olha que sorriso gostoso. Olha, que trem gostoso. Por isso que a Elane vai para bronzear, quer ficar pritinho.